Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindo de volta, nossa maravilhosa campanha, jogar no Victoria 2 aqui no canal do Waka, mais pra vocês terem pessoas comigo. No último episódio, tentamos fazer uma movimentação aqui contra o Brasil, né, pois estavam indo muito bem, obrigado, até os Estados Unidos se meter e a gente se dar mal. O que que nós aprendemos com isso, galera? Nós vamos nos envolver em qualquer outra guerra, tipo, qualquer outra guerra, significa que nós temos que ser rápidos, senão os Estados Unidos vão intervir, tá bom? Então é bom ter isso em mente. Por algum motivo, galera, a Rússia, tá? A Rússia, sinceramente falando, eu deveria ter alguma chance de se aliar com a Rússia, pra ser muito sincero. Não tem, não tem, até porque melhorando a relação, como a gente pode ver aqui com o United Kingdom, por exemplo, isso nos dá no máximo 50 pontos de relação, tá vendo? Tem political consideration, outras coisas desse tipo, mas como eu não tenho muita escolha, eu vou começar a tentar melhorar a minha relação com a Rússia, tá? Por quê, galera? Talvez, quem sabe, em algum momento, a Rússia comece a olhar a gente melhor, ó, ganhou um pouquinho de prestígio, e aí? Já não estou mais em último de prestígio, e aí? Boa! Talvez a Rússia comece a olhar a gente com um pouquinho mais de carinho, né, e comece a tentar ajudar a gente aqui. Estou um pouquinho preocupado, porque agora a gente tá fazendo muito pouco dinheiro, apesar de eu não ter mexido nas tarifas, apesar de eu não ter mexido em praticamente nada aqui. Isso aqui me preocupa um pouquinho, tá, galera? A gente tá subsidiando bem nossas fábricas, tem isso, né, pra que elas sobrevivam ali. Tem alguns lugares, lá no México tem um pouquinho de capitalista, que dá uma grana aqui pra essa fábrica, essa fábrica aqui tá interessante, eventualmente vai ser bem bom aqui. A gente finalmente tá ganhando população de novo, isso é maravilhoso, então deixa as coisas acontecerem aí, e vamos começar a gastar ponto, galera, agora aumentando a relação com o Império Russo aqui. Quem sabe ele comece a olhar com uma cara um pouquinho melhor pra gente, nos ajude a parar os Estados Unidos, né, porque a coisa tá feia, tá feia, galera. Qualquer movimentação que eu estou tentando fazer aqui, os Estados Unidos tá cortando no talo, tá, isso é, tipo assim, terrível. Outra coisa que eu comecei a fazer aqui são engenheiros e russors, tá, eu tô fazendo um russor aqui, tô fazendo um engenheiro, esses caras vão fazer parte desse exército aqui, tá, galera? Isso aqui é maravilhoso pra gente, esses engenheiros vão nos ajudar a fazer SEED muito mais rápido, coisas desse tipo, olha só. Eu já tenho 100% a mais SEED de eficiência aqui, isso aqui ajuda demais, tá bom? Então, legal. Não sei se vai dar tempo de pegar Biologismo, porque Impressionismo a gente já tá pesquisando ele aqui já tem um tempo, já tá em 54, tá vendo, galera? E eu preciso tanto pegar isso aqui e isso aqui, quanto pegar isso aqui e depois Machine Guns, que vai ficar pronto em 70, né? Na verdade, então, só mais um. É, não, dá tempo, dá tempo de pegar, dá tempo de pegar. Consegue chegar lá. E estamos, ok, né, industrializando o México. Tô feliz com isso, pra ser muito sincero. Eu não vou colocar grana aqui ainda, não. Ainda não vou colocar grana aqui. Enquanto deixa aí como tá. A gente já é 21ª potência, né? Lembrando que a gente tem que chegar, galera, pelo menos a Secondary Power, 22ª agora, pelo menos a Secondary Power pra que a gente consiga colonizar. Senão tudo isso aqui vai ter sido em vão, basicamente. É importante comentar isso aí mais uma vez. Vou continuar aumentando a relação aqui com o Império Russo. Quem sabe ele comece a olhar a gente com mais carinho, né? O Impressionismo tá vindo. Legal, legal, legal. Calma, guys, termina aí. Pronto, esse cara aqui chegou, né? Onde ele mandado ele vir. Tomara que ele pare de gastar grana ali agora. Como é que tá? Eficiência. Como é que tá aqui? 2.17% de Clourgement. Eu acho que isso aqui subiu 5% a mais de prestígio quando eu ganhar prestígio, isso é bom. E aqui na parte de cultura ainda, vamos com o Biologismo agora. Biologismo demora um tanto. Biologismo demora um tanto, galera. Um tanto mesmo. Ideologismo, Tove. Impricismo. Impricismo tá aqui. Ideolidical, Tove, tá aqui. Isso aqui não é ruim de pesquisar agora, porque isso aqui me dá um foco a mais. Eu realmente tô precisando de foco. Vai me dar polaridade depois. E ele não é tão caro assim, né? Só 6k de pontos de tecnologia aqui. Eu deveria ir com Biologismo, pra ser muito sincero, tá? Só que isso aqui vai demorar muito, ok? Mais do que o dobro, Ideolidical, Tove. Eu sinceramente não sei se vai dar pra pegar Biologismo agora. Então, vamos com Ideolidical, Tove. Então, pelo menos aumenta a nossa chance de pegar mais quem de prestígio aqui. De novo, né? Às vezes vai vir, vai passar o carro. Eu não sei porque eu tô investindo em prestígio. E não deveria, talvez. Mas o foco nacional me agrada. Vamos com o foco nacional. Depois a gente vai pegar aqui a Bridge Road Rifles. Vai pegar isso aqui, isso aqui. A gente vai ter mais ou menos uma base ali pra começar a pensar em colonizar, tá? Então, o que eu preciso fazer também é começar a descer aqui no Navy. E começar a fazer um pouquinho mais de bases navais. Enfim, tem muita pesquisa pra se fazer. A coisa que você mais faz nesse jogo, galera, é pesquisar. Disparado. Disparado. Deixa eu só ver quando o meu Tratado de Paz com os Estados Unidos vai acabar, que isso é importante. Estados Unidos, Wars, Tratado de Paz com você vai até 58. Quatro anos. Tá bom. A gente tem quatro anos aí pra tentar fazer qualquer coisa. Vai ser fácil, não? Mas tá bom. Vamos. Enquanto isso, melhor... Opa! Tem guerra? Uh... Guerra grande, inclusive. Guerra bem grande. Aliança? Eu não quero se alear com mim. Mas ele tá começando a considerar melhor, tá? Ele tá começando a considerar melhor. Isso me agrada, já. Ele já tá começando a considerar mais nossas... Pera, eu perdi navios? Não. Mas eu não estou conseguindo reparar isso aqui. Por quê? Ah, pera. Vamos no Tratado. Eu tenho você e eu não tenho artilharia. Hum... Eu não tenho artilharia, galera. Ah. Artilharia que dá pra comprar 10. Eu não tô conseguindo comprar. Tá. Isso é um problema. Porque isso não me permite reparar meus navios, tá vendo? É um grande problema, pra ser sincero. Mas ok. Vamos devagarzinho aqui. Rússia! E aí? Aliança, como é que tá? 204. Parece que tá cada vez mais longe, né? Aumenta a relação com ele, ele fala não. Aumenta a relação mais, ele fala de jeito nenhum. Aumenta um pouquinho, ele fala, você tá louco. Mas a Áustia conseguiu passar ele graças a... Que ele diminuiu demais o poder militar dele, né? Por algum motivo aí. Provavelmente ele vai perder essa... Essa guerra aí que tá rolando. Essa guerra aí que tá rolando, provavelmente ele vai perder. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Como é que tá aqui? Isso aqui já tá cheio de craftsmen, o que é bom, tá? Eu vou transportar esse cara aqui que tá no México agora pra outro lugar. Qual outra fábrica que nós podemos investir, galera? Como eu disse pra vocês, fábrica de licor é muito bom, tá? Fábrica de licor dá muita grana nesse início. Eu tô achando que eu vou transportar aquele cara do México pra cá, tá bom? Em Morelia, provavelmente a gente influencia um pouquinho menos do que influencia no México. Mas isso aqui já vai dar uma boa influenciada. Um outro lugar que nós estávamos influenciando também era onde? Era aqui em Chihuahua, né? Aqui tá complicado. Provavelmente Chihuahua é um lugar de pouca população, certo? Aqui. 53k só, tá vendo? Por isso que a gente não consegue influenciar tão bem também. Isso é um problema. O que a gente tem em Jalisco? Em Jalisco tem uma fábrica lá. O que que é? Em Jalisco... Nós temos uma fábrica de vinho também. Talvez a gente deveria estar influenciando aqui e esquece Chihuahua. Porque Chihuahua tem pouca população. Eu não vou fazer milagre com isso aqui. Não vou fazer milagre com isso aqui. Então vamos influenciar Craftsman aqui em Jalisco, tá? Colocando mais trabalhadores aqui. Provavelmente a gente vai conseguir um pouco mais de grana. Como é que estão os Craftsman? Estão felizes. Os artesões estão conseguindo... Alguns artesões estão conseguindo comprar tudo o que eles precisam comprar. Vamos indo aqui devagarzinho. Diminuir um pouquinho mais aqui a taxa de administração. O quanto a gente tá pagando pro pessoal da administração. O máximo sempre em militar. Isso é uma boa ideia. Vamos criar generais aqui. Isso aqui tá onde? Isso aqui tá lá na África também, certo? A Dédia. Tá lá na África, não é certo? A Dédia eu quero aqui. É, definitivamente tá na África. Eu quero... Vamos criar exércitos na África sim. Só que agora eu quero artilharia, por favor. Criei algumas artilharias aqui. Esse exército aqui já é bem forte, tá? 5, 2, 3. Ele é bem decente. Bem forte. Comentando aí. Tá bom. A Dédia de Gal, o Tolfo está saindo, né? Já demorou aqui dois anos. Basicamente pra pesquisar isso aqui. É mais ou menos isso. Ele tá pronto em 28 de janeiro de 56. Espera esse tempo aí. A gente tá perdendo, ganhando dinheiro, enfim, né? Assim vai. Eu preciso que mais algumas coisas aqui aconteçam na nossa nação pra gente aumentar a nossa posição de ranking aqui mundial, né? Mas tudo bem. Vamos devagarzinho aqui, galera. Vamos devagarzinho. Tem mais pontos de novo. National Focus maravilhoso. Eu quero mais uma vez aqui, galera, no Império Russo, aumentar a minha relação com ele. Porque assim, basicamente é o seguinte. Quem quiser se aliar a mim, eu tô aceitando. Basicamente isso, galera. Basicamente isso. Tá bom. Agora como pesquisa, a gente já fez aqui do Ligial Tolfos. Significa que a gente tem uma chance... What? Não. Tem uma chance de inventar isso aqui, certo? Tem uma chance. Não é grande, mas a gente tem uma chance. A gente tem uma chance de inventar isso aqui também, né? Alguma nação já inventou, mas a gente ainda tem uma chance aí. 4% de inventar. Tá vendo, galera? Legal. Então, vamos ver se a gente inventa alguma dessas coisas aqui. 15 a mais de prestígio seria maravilhoso. Só que agora eu vou dar uma segurada nessas pesquisas aqui. Nós vamos voltar pra ARM. Bridge Load Rifles, construindo guardas, é maravilhoso. Salvo engano, guardas são... É uma infantaria mais propícia pra ataque. Ela é uma infantaria muito melhor pra ataque. Só que nós podemos pegar mais força, não seria uma ideia. E também melhorar a nossa naval doctrine, não seria uma ideia. Porque eu preciso construir mais algum... Cara, tem muita coisa na real. Vamos com o Clipper Convoy, depois Steamers. É, vamos com isso aqui e depois Steamers, eu acho. Ou talvez Medicina. Vamos com Medicina. Medicina vai dar um belo avanço aqui pra gente. Vamos com Medicina primeiro, galera. Basic Chemistry, depois Medicina. Isso aqui vai aumentar a quantidade de população que a gente ganha. E vai ser isso. Agora com esse foco nacional, vamos olhar aqui de novo. Onde nós poderíamos encorajar mais Craftsman, galera? Talvez em Nova Leão. Yucatã meio que tá faltando matéria-prima. Durango não seria ruim, porque tem cimento. Deixa eu até olhar aqui. Jalisco, Yucatã. Durango tem 97k, né? Yucatã é o quê? Qual fábrica que tem lá? Tá, fábrica de madeira. Precisaria de alguma fábrica um pouquinho diferente lá. Pra sinceramente dar uma grana. Então eu não vejo lugar melhor do que Durango. Ou talvez começar a expandir essa fábrica aqui. Pagar pra expansão dessa fábrica. E continuar colocando Craftsman aqui. Talvez essa seja até uma melhor ideia. Expandir essa fábrica aqui. Vai gastar uma grana. Bastante dinheiro, tá vendo? Muito dinheiro expandindo. Só que essa fábrica aqui vai começar a dar um belo lucro. Tem outra fábrica de licor. Em Sonora. Sonora, quanta população tem em Sonora? 43k. Terrível. Uma péssima ideia isso aqui. Péssima ideia. Pior que tem capitalista colocando dinheiro lá e falando. Vamos abrir! Ihu! Vambora aí! Tá bom, né? Coisas acontecendo. Political Reform Desire, tá bom? Não tem problema nenhum. De novo, galera. Nesse jogo aqui, passar reformas políticas não é uma coisa. Tá rolando. Guerra da Etiópia contra o Egito, ok? E aí, meu querido? Cara, esse cara nunca vai me aceitar. Parece que só piora a situação. Sempre. Parece que só piora. Mas tá bom. Melhorando aí, né? Se os Estados Unidos declarar guerra na gente, o que a gente faz? Entrega o que ele quer e segue. Segue o barco. Como é que ele tá aqui de poderio militar? 68 pontos. A gente tem 32. Tipo, metade. Nossos exércitos nem estão todos aqui. E aí? Daria pra ganhar? Cara, daria se a gente estivesse investindo pesado em exércitos, né? Talvez uma run perfeita de México seria diferente. Bem diferente do que a gente tá fazendo aqui, né? Tem que focar mais no exército. Tentar ganhar essas guerras contra os Estados Unidos pra não sofrer tanto, né? Pra os Estados Unidos parar de chutar. Senão ele fica chutando ali basicamente a jogatina inteira, né? Mas tá bom. Tá bom. 90% só de CG Finchins. Eu preciso de mais um engenheiro aqui. Preciso de mais um engenheiro aqui. Engenheiro, galera. É importante dizer também. No geral, engenheiros são guerreiros defensivos. Olha lá. Ele tem set de defesa, tá vendo? Ele é uma unidade bem defensiva. Plurality, tá bom. Mas, assim, dá pra inventar a porcaria dos negócios que dá prestígio, por favor. Não deve ser tão difícil. Tem uma chance. Tem uma boa chance, inclusive. Fábrica de fertilizantes. Vamos com medicina agora. Medicina tem muita coisa pra gente inventar. Isso é maravilhoso. Quando que a gente termina medicina? Em 57, tá bom. 57 terminando medicina tá ótimo. Daí a gente vai partir pra outras coisas. Vai ganhar set de prestígio agora, mais prestígio. Toda população em Houseland vai ter um de militância. Vou ganhar menos prestígio. Cara, vamos com mais prestígio. What's possible go wrong, certo? Já pulou pra 19 aqui. Maravilhoso. Inventamos. Yes. Yes, galera. 15 pontos de prestígio na veia. Hum. Funcionou, né? Inventamos aqui arte impressionista. Qual que é o problema de inventar arte impressionista? A gente não vai inventar literatura agora. Por que que a gente não vai... Bom, a gente até pode inventar, mas a chance é bem menor. Por quê? Porque nós já inventamos a outra. Então quando você inventa a outra, você ganha menos 2% de inventar mais uma. Certo? Mas tá bom. Eu acho que já se pagou. Tá? Eu acho que já se pagou. Pra ser muito sincero, eu acho que já se pagou. Já pulou aqui pra 17. Isso significa que nós estamos quase no ranking de uma... De uma... Cadê? De uma Great Power. Quase no ranking de uma Great Power. Por Assers, que são cavalarias bem fortes também. Legal. What the fuck? Pera. Eu queria ver a Secundary Powers. Projeito de ver isso. Bem simples. Você tava ranqueado e tal. Porque se a gente sobe mais um nível, galera... Tenho quase certeza que a gente vira uma Secundary Power. Deixa eu até olhar aqui. Onde tá o México? O México tá aqui em... Sardina Piemont. É Secundary Power. Tá vendo? Tá com mais... Cara, a gente tá quase tornando Secundary Power. Uau! Tô feliz com isso. O problema é que a gente depende do nosso prestígio que agora os Estados Unidos vão tirar, né? Esse é o grande problema, galera. Galera, vamos pagar pra essa fábrica aqui nascer, vai? Se vocês querem abrir, vamos pagar aí. Deixa... Vamos comprar o que precisa aqui. E deixa as coisas acontecendo. A gente precisa juntar a grana. Tá. Aqui eu tô com um pouquinho de Craftsmen aqui desempregados já. Isso é um problema. Só que a nossa fábrica tá aumentando, né? Mais ou menos um ano. Vai aumentar aqui. Eu vou tirar esse cara do México. Eu vou tirar essa... Esse encorajamento aqui. Vai tirar dali. Vamos passar ele, galera. Pra Durango. Vamos passar ele pra Durango, que aqui faz cimento. Oh, crap. Isso foi um misclick do tamanho do universo. Inclusive, foi um péssimo misclick. Porque eu aumentei a fábrica que nem tá lotada. Nossa, isso foi um misclick gigantesco. Tá, acabei de me ferrar aqui muito, tá? Porque essa fábrica aqui, ela vai passar do lucro pra um prejuízo gigantesco. E num lugar que, tipo, não tem tanta população. Durango. Tá aqui, ó. 98k só. Nossa, isso foi terrível, galera. Foi ruim demais. Décimo censo, galera. Secondary power. Yes! Yes! Dupa Sardine Piemont. Secondary power. Isso significa, quando você se torna secondary power, as outras nações, elas começam a te olhar com um olhar melhor, tá? Começam a te olhar com um olhar melhor. Acho que ainda não fui declarado secondary power. Mas, eventualmente, você. Mais polícia social, pluralidade e tal. Repara que a quantidade de research points que nós estamos girando, ele tá aumentando cada vez mais. Porque você vai aumentando sua pluralidade, né? Já tem mais 79% ali por causa da pluralidade. Agora mais de 80%, tá vendo? Então, quanto mais pluralidade você vai acumulando, mais research points você vai juntando. Isso é ótimo. O fato da gente ser uma secondary power também vai começar a nos dar mais pontos, tá? A base que você gera diária quando você é secondary power, ela aumenta. A gente ainda não se estabeleceu bem como secondary power, né? Mas, se a gente conseguir se estabelecer, isso vai ajudar demais. Estamos no décimo sétimo aqui. Sabe o que daria pra fazer? Eu vou tentar construir uma coisa aqui. Deixa eu fazer alguns navios. Eu quero... Tem navios de cá, né, galera? Pra esses caras não terem que dar a volta no mundo. Vamos construir um clipper transport, clipper transport. Clipper transport não dá tanto ponto assim, galera. Só que eu tava dando... Eu tava pensando aqui. A gente vai precisar de um pouco de clipper transport. Vamos construir alguns aqui. Gostar uma bela grana com isso, mas acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Aumentar nosso poderio naval aqui de alguma forma. Na vez do que, infelizmente, nós estamos conseguindo... Cara, como assim? Eu não tenho líderes. Eu não tenho admirais. Tá bom. A gente vai criar alguns aqui. Não tinha me tocado que a gente tava com espaço ali nos admirais. Ok. Finalmente, todos os day needs e tal. Então, tá bem, galera. Tô bem. Dado o tanto que a gente foi chutado aqui pelos Estados Unidos, secondary power já me deixa feliz. De verdade, já me deixa feliz. United Kingdom, e aí? Form Alliance? Não. Rússia? Form Alliance? Não. A Rússia não vai chegar em lugar nenhum com a Rússia, pra ser muito sincero. Você? Vai não. Ok. Whatever. Vamos tentando aí. Beleza. Precisamos de medicina, que é maravilhoso, tá? Poderia continuar descendo aqui. Tem várias coisas aqui pra gente pegar ainda, que seria muito bom. Mas eu realmente vou com breached loaded rifles agora. Vamos ativar os guardas aqui e vamos ver de qual que é. Porque nós precisamos, galera, tá? Breached loaded rifles, eventualmente nós vamos precisar. E depois nós podemos começar a expandir aqui na parte naval, né? Tanto na parte de bases navais, quanto aqui. Inclusive, eu já poderia começar a pensar aqui em algumas bases navais, tá, galera? Vocês estão indo pra onde? Pra cá, né? Então, vamos vir pra cá, por favor. Pronto, ok. Eu já poderia começar a expandir algumas bases navais aqui, tá, galera? Talvez uma base, uma boa base, um bom lugar de base naval seria aqui. Custa quanto? Eu não me lembro. 2.400? 2.400? Então, vamos expandir essa aqui. É isso mesmo? É isso mesmo, ok. Vamos expandir essa aqui. Nesse lugar aqui, aparentemente eu já tenho uma base naval. Eu já tenho uma base naval aqui, então por isso que não dá pra criar. E aqui eu não tenho base naval. A gente pode criar uma base naval aqui. Expande base naval aí, por favor, desse lado também. Perfeito. Do outro lado, a gente vai expandir bases navais também aqui. Aparentemente eu já tenho. Nesse estado. Esse aqui eu não tenho, então vamos expandir uma base naval aqui. Nesses lugares aqui eu tenho. Aqui eu não tenho. Vamos fazer aqui em Colima, não. Não tem problema nenhum. Vamos fazer aqui em Mastralan. Vamos fazer aqui em Guaimas. Vários lugares que a gente poderia fazer alguns forts ali pra tentar dar uma segurada nos Estados Unidos, né? Eventualmente. Mas deixa as bases navais acontecerem. Que já vai dar uma bela pontuação pra gente. Pontuação militar e tudo mais. Vai ter eleição daqui a pouco. Partido conservador. Adoraria que o imperialista entrasse. Adoraria. Adoraria. O que que se fosse que é? Suffragem Movement. De qualquer forma ainda não tem pressão popular o suficiente. A fábrica de fertilizantes eu não sou muito afim, tá? Não acho que vale a pena. Vamos colocar o máximo de grana aqui pra abrir essa fábrica aqui logo. Beleza. Aquela fábrica lá já vai começar a ser aberta. Em Durango aqui a expansão tá acontecendo. Problema gigantesco. No México também eu tenho 2k de pessoas lá, né? De trabalhadores. Nós queremos ser mais de ingoístas. O máximo de ingoístas possível. Ah, essa fábrica aqui. Olha só, galera. De 1.2, tá? De grana aqui que ela tá dando. Você vai ver o tanto que ela vai ficar negativa assim que ela aumentar. Ah, eu pensei que ia ficar mais negativa ainda. Na verdade não tá ruim não. Mas tá bom. Só que agora a gente tem que colocar assim, 800 milhões de pessoas lá dentro, né? Porque é uma fábrica nível 2 agora. A fábrica comporta o dobro de craftsmen lá. Então, esse foco aqui, ele vai ficar ali pra sempre. Já era. No México a gente pode voltar o foco pra cá também. Pode voltar. Quem sou... Mais de ingoístas, por favor. Não, pacifistas não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não, não. Sem pacifismo. De ingoístas. Acho que eu vou tirar esse cara da Morelia. Acho que eu vou tirar esse cara da Morelia. Uh, a galera tá expandindo essa farm aqui por conta... Não, essa aqui eu que expandi aquela hora, né? Tô doidão, galera. Deixa eu tirar esse cara aqui da Morelia. A Morelia tá muito bem, obrigada. Eu não vou expandir ela por enquanto, não. Deixa o instante ali de craftsmen aparecer aí, tá ótimo. Acho que o conservador ainda ganhou. O liberal ficou em segundo. O imperialista nem tá tendo voto, né? Bom, a gente vai sobrevivendo assim. Isso, olha isso. Não dá nada, galera. Vamos olhar aqui no LED. Vamos ver o total score de novo. Como é que tá? O México tá com 73, 71. O próximo tá com 75 em high. Mas a Suíça, na verdade, tá com 80. Ela é a secondary power. Ela que eu deveria tá mirando pra passar aqui. Deixa eu criar alguns admirais aqui. Por algum motivo eu não tenho. E deixa eu colocar pelo menos um admiral aqui, né? Se você é terrível, você é péssimo. Temos o terrível, temos o péssimo. O terrível, péssimo. Vamos com o terrível, porque pelo menos ele tem velocidade, né? Restante, enfim. Restante, deixa lá. Como é que tá o comércio aqui? A gente tá conseguindo estocar agora artigaria? É um pouquinho de estoque de artigaria. Perfeito. Significa que esses caras aqui conseguem se recuperar, certo? Aqui, ó. A gatinha se recuperando devagarzinho. Os clipe transportes deveriam se melhorar também. Não sei por que exatamente o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui no budget. Isso aqui explica. Isso aqui explica. Basicamente, eu não tô gastando grana pra melhorar eles. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. 94% nesses negócios que vão melhorar, certo? Ah, melhorou um pouquinho a organização, mas o strength do negócio ainda tá bem fraco. Whatever. Não vou me preocupar com isso não. Fábrica de fertilizantes. Isso aí costuma dar muito errado. Fertilizante, galera. O produto, o RGO base dele é um RGO. É isso aqui, ó. Tá? Ah, sulfor. E sulfor é uma das coisas mais difíceis de se conseguir no jogo. Sulfor você vai utilizar pra fazer bala, pra fazer armamento e tudo mais. Quem tem acesso a isso é tipo um rei. Opa, décimo quinto, galera. Yes. Décimo quinto. Tão voando. Tão voando. Tão voando. E aí, ó Rússia? Nada ainda, né? Tá difícil. Mais um pouquinho de prestígio, yes. Increasing lanchions. E aí? Você não me olha com carinho mais, não? Aparentemente, não. Mano, realmente não gosta de mim, né? 152 pontos. França, talvez? Nord-German Federation. Os caras realmente não querem se aliar comigo. Não querem me ajudar com os Estados Unidos. É isso. Secondary Power mais 1.25. Não apareceu ali agora, galera. Tá vendo? Eleu a gente. Lá vem esses caras todos, etc. Galera, é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Encerrar esse episódio. Eu tinha dito, né? Eu não vejo muito como ganhar isso aqui. Então, é melhor entregar que dói menos. Moso entrega que dói menos. Qual que é o problema? Eu vou perder todo o nosso prestígio. Nós vamos lá pra trás do ranking de novo. Muita decisão errada. Vai ser isso ali. Secondary Military Strength. Invasion of Mexico. Adquirir o novo México. I don't know. Poderia tentar lutar? Poderia. Vale a pena? Realmente não sei. É porque a maior parte do meu exército, né? O exército forte mesmo tá aqui, ó. É o meu exército mais forte. O exército aqui é um total quebra galho. I don't know. Vou pensar, galera. Mas que pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do Aka. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau.